Olá, fashionistas! Hoje eu tô aqui pra ensinar a fazer essa maquiagem, que é a maquiagem que eu tô indo pro aniversário do meu amor, então é a maquiagem que eu tô recomendando pra você ir no aniversário do seu amor. Uma maquiagem muito bonita, muito elegante e sexy, obviamente. Então, se você quer assistir, fica ligada aí que já vai começar. Vamos começar. Primeiro eu vou passar o primer, eu uso esse da Hourglass, que é o melhor da vida. A base que eu vou usar é essa aqui. Não consigo pronunciar o nome da empresa. Com esse pincel, assim, retinho, passar um pouquinho. Vou começar iluminando um pouco abaixo da sobrancelha. Eu vou usar dessa palheta Scent, da Kat Von D. Eu vou usar essa cor aqui, a Heavens. Eu tenho esse quarteto que eu montei da MAC. Eu vou usar esse marrom aqui, que é a Settle, o nome, na Pálpebra Tônia. O pincel que eu tô usando é assim. Esse, ela contém o grama. Não tem número. Com o mesmo pincel, vou pegar a minha sombra favorita, Swiss Chocolate, da MAC. E com o mesmo pincel, vou passar mais para o meio e para o fim. Para escurecer um pouquinho mais. Com essa duplinha, que é da Julia Petit, da MAC também, o Morganite, eu vou usar o marrom. Com o pincel, com a caneta, mas ele é mais fofinho. Não é tão firme. Só no finalzinho. O pincel, com o pincel, com a caneta mais firme, ele é mais duro, tá vendo? Esse é da Contém 1 grama também. Naquela palheta Sente, eu vou pegar essa cor mais escura, que é a Caravaggio. E eu vou pincelar suavemente, no côncavo. Voltando para a cor mais clara, vou passar quente aos cílios inferiores. Peguei um pincel assim. E pego também a cor mais escura da palheta Sente. E faço só o finalzinho aqui, ó. Bem rente aos cílios, senão vai ficar muito estranho. Lápis preto. Esse meu é da MAC. Ele é o Smolder Eye Coal. E ele é bem preto e ele é mais resistente à água, tá? Então, vou passar na linha d'água em cima e embaixo. Eu sei que é errado puxar com o dedo, porque mancha, mas eu acho o modo mais fácil de eu conseguir passar mais produto. Ativemos para o delineador. Eu vou usar esse delineador líquido em caneta, da MAC também. Eu prefiro, sinceramente, o delineador em gel, que eu possa passar com um pincel. Eu acho que é mais fácil, para quem está com a missão, passar com um pincel assim. Mas, o caneta também funciona, mas você tem que ter a mão mais firme, né? Mas, vai ser ele que eu vou usar hoje. Eu puxo também, teoricamente, é ruim puxar o olho. Mas, eu puxo também, para eu fazer linha reta, ainda mais, porque meu olho, ele é bem molinho. E, se eu não puxar, a pele dele é meia frouxinha, não é durinha. Então, eu acabo errando. Então, eu puxo mesmo. O grande mistério de você delinear o olho, você conseguir fazer o que você quer fazer, é você começar com uma linha muito fininha, e aí você ir engordando a linha do jeito que você quer. Sei que, normalmente, é difícil, que você borra, que você faz errado, mas isso é totalmente treino, tá? Então, é você ir errando, 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 e até você acertar. E, você fazer com bastante tempo de antecedência, para você poder errar bastante, e não ficar apressado para o seu evento, e aí errar mais ainda, porque quanto mais apressado, mas você erra, pelo menos eu sou assim. Sempre, quando você for fazer, pega o espelho e olhe bem de frente para ele, para você ir ficando olhando os dois olhos, para ver se estão iguais ou não. E vai ajeitando. Quando você finalizar o delineador, você passa o corretivo, e você passa o rímel, porque com o rímel você vai conseguir ter certeza que um lado está certinho, igual ao outro, porque, às vezes, como os cílios não estão bem desenhados, pode dar a impressão de que um lado está diferente do outro, quando realmente não está. Então, uma boa técnica é você conferir de novo se o seu delineado está certo, depois de fazer a máscara de cílios. Então, primeiro, vou usar o corretivo, o meu é o Erase Paste, da Benefit, eu amei esse corretivo. O meu é o número 1, a minha cor. Eu gosto de tirar ele do pote com um pincel de corretivo, e eu passo com o dedo. Confere se o seu dedo está limpo, depois de se maquiar. Eu tenho as marcas de usar óculos por muitos anos aqui, então, também, eu passo um bom corretivo para tirar esse mais roxinho. e eu estou caprichando aqui, que eu quero que a sombra que ficou aqui não fique muito, fique bem clarinho, faça uma coisa a mais. Aí, máscara de cílios. Eu vou usar o False Lashes, preto, que eu gosto muito desse rímel. É o meu favorito da vida. Então, é um aniversário do amor, tem que ter o rímel favorito da vida, né? Aí, eu não passo o Curvex. Eu, sinceramente, os meus cílios, eu não acho que adiante muito. É, os meus cílios já são bastante curvados para cima. Então, por isso que eu não uso. Eu até tenho, mas... Nunca achei que fizesse uma diferença. Então, eu não uso. Tem aquela técnica de esquentar, algumas coisas assim, eu nunca fiz. Os meus cílios são bastante grandes. E viradinhos para cima. Então, é um aparato que eu posso dispensar. Eu gosto de caprichar nesse cantinho aqui, que é para dar um olhar meio de boneca. Embaixo, passar bem de leve. Quer dizer, eu, né? Porque eu tenho cílios grandes e cheios. Se eu passar muito, eu fico literalmente com o olho de boneca. Então, eu passo bem de levezinho. Porque a minha pretensão hoje não são olhos de boneca. Se você tem cílios muito grandes como eu, cuidado ao passar rímel, porque eles vão borrando embaixo e em cima. Então, você toma cuidado quando passar e já vai se borrar, já tenta já corrigir. Porque se você demorar muito, pode ficar mais difícil de corrigir. O meu sempre, 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 sempre borra ou embaixo, ou em cima, ou nos dois. Porque realmente é muito grande. Quanto mais você vai se maquiando, mais você vai vendo as diferenças de um lado do seu rosto para o outro. Eu já comentei aqui sobre a minha bochecha, que um lado é mais gordinho que o outro. E os meus cílios têm diferença de um lado para o outro. Esse aqui, se você ver, essa pontinha aqui, ela é mais para fora do que para cá. Então, normalmente, esses cílios dão uma impressão de aqui no canto ele ter mais volume. E esses daqui dão a impressão de serem mais longos no canto, porque os meus cílios para cá são mais assim. Então, isso também você tem que ficar conhecendo o seu rosto de tanto se maquiar. E aí você vai tentando consertar de algum modo isso. Gente, tivemos alguns erros técnicos. A minha câmera acabou a bateria no meio de eu fazendo essa maquiagem. Então, eu vou dizer como eu terminei a minha pele. Eu usei o pó translúcido da MAC. É um pó translúcido normal, compacto. Eu usei o bronzer, terracota for season número 2, a cor de bronzer. Aqui para dar uma afinadinha no rosto, bem embaixo da bochecha. O blush que eu estou usando aqui, o make-up da Panvel Amêndoa. Também usei o iluminador bem aqui, esse, Mineralize da MAC. Só aqui, tá bom? E o batom Vinhely da quem disse Berenice, que é esse arraso que eu estou. Desculpa ter acabado a bateria, eu realmente não vi. Quando eu vi, eu já estava pronta. Então, eu não pude fazer desculpa por esses erros técnicos. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um curtir aqui embaixo. Também se inscreve na página aqui em cima, que é para você ficar ligada em todos os nossos vídeos. Nós também estamos no Facebook e no Instagram como Bianca Conturci. Muito obrigada!